Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento já tô quase pirando E bate o desespero empilhando garrafa Passa o tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Se mata É isso aí, eu sou o Fábio Costa Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Tamo junto